Hoje a tropinha do servidor público vai conhecer o poder da Iron Mace Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E mano, gostaram da minha skin nova rapaziada? É, hoje eu vim com a skin diferenciada aí mano Uma skin não é tão skin de anão né, mas já ajuda bastante nós E cara, sim, hoje vamos fazer um combinho aqui com Iron Mace mano Que é uma espada aí que os pessoal não utilizam tanto pra PVP Mas eu olhei as skills dela cara, eu até que gostei Parece que é uma espada, parece que é uma espada combável né Agora a gente vai fazer o teste pra ver se realmente funciona no PVP mano Eu criei até um combinho aqui com ela e o combinho é da seguinte maneira Olha, vai ser meio dificinho de tá acertando Eu tava pensando melhor rapaziada, eu achei melhor colocar a Ace nesse combo Por que mano? O X da Iron Mace você tem que tá muito pertinho do seu adversário pra acertar mano Pra você ter ideia, nem nessa distância aqui ó Acerta Então pra eu que vou estar com a Hambler Por mais que o stun da Hambler é um stun muito bom Ela comparando com o stun da Ace é um stun mais lento Então vai ser bem difícil de a gente tá acertando o adversário com o X da Iron Mace E tendo que chegar perto dele pra tá acertando Então vou utilizar a Ace que vai facilitar muito mais o nosso combo né Então basicamente não vai mudar nada, a diferença é que eu vou estar utilizando a Ace tá rapaziada E como vocês viram ainda, mesmo com a Ace eu errei mano Eu tenho que tá grudado literalmente no adversário e jogar o X E você não pode passar dele também, senão você vai errar Coisa doida né Será que, ó, a gente vai PVPzinho aqui com sombra rapaziada E simbora mano Nossa aqui é onde eu moro rapaziada, tá muito frio mano Tá frio aí onde vocês moram mano Aqui tá frio, ouvir eu falar pra vocês Hum, o adversário vai conseguir sair no nosso Z galera Aê Ah velho, qual foi, leio Não dá pra ser youtuber rapaziada Mata ele Buda Clicker Mata ele Buda Clicker Ah Buda Clicker Assim não Buda Clicker Vamos lá então né Já se os caras querem ativar a raça Vamos começar a brincar né rapaziada Aê Boa Buda Clicker Boa Buda Clicker Já tira o balte desse cara aí pra parar de ser besta Cadê o... Pronto Pronto, já tiramos o baltezinho do meliante Pra parar de ser tonta ali ó Ih, desce aí Desce aí ô camaradazinha Desce aí meu parceiro Desce aí parceirinho Desce aí parceirinho Uh Mano, se a gente tivesse de raça Gol Ah, o cara papou Nosso Kill Leque Será que ele vai um PVPzinho Conosco Esse Esse Humbler Ele vai atrapalhar o PVP dos caras Lá ó Vamos PVPzinho com esse Leopard Eu gosto de Leopard Mano Vou matar esse cara Tá, peraí Por favor moço Aí Calma Eu tenho família Os caras reconheceram nós galera Não dá pra... Mano, eu não gosto de chegar assim E derrotar meus fãs do nada Tá ligado mano Porque Pelo, dá dó rapaziada Eu não sei porquê mano Eu não gosto de ser Balth Hunter contra os meus fãs Mentira Mano, é difícil de achar os caras que eu tenho que matar Cara Tá, é o Light aqui ó Eu vou te pegar Light Não corra nessa velocidade não viu Não corra não Senão eu te pego Ó lá, o Leopard foi O Leopard foi O Leopard vai PVP com nós Uhul Bora lá galera Ô louco Oxe Eu acertei o Leopard Mas não acertei Será que eu acertei? Eu quero pegar o carinha ali Que eu quero farmar Balth também A gente é assim né galera A gente A gente farma Alzheimer Ai Derrotei Ai Coisa boa galera Derrotei Vamos lá Pegamos Coisa boa Não O cara O cara papou nosso kill Lec Ah não O cara papou nosso kill Velho Ah Eu queria derrotar Lec Ah O cara atrapalhou nosso PVP Lec Ô louco Nossa Eu achava que esse dele já tinha voltado mano Nossa Eu tô clicando pra frente Nossa Eu atravessei o meu carinha velho Eu deveria ter combado certinho Aí Matamos o cara Eu não sei se ele quis papar meu kill ali Vocês viram? Será que foi o cara de trás Ou foi o cara que a gente tava lutando Que jogou igual de uma Tá E levamos rapaziada GG mano Caraca mano Mas quase morreu agora hein Mas quase morreu agora hein Tá Vamos lá Não pegou Será que ele vai PVP? Ah Nós temos que derrotar ele antes de aparecer alguém velho Ah não Não pegou Não pegou cara Não pegou Lec 12k de dano Rapaziada Opa Calma aí Tá Pegamos GG Tá Acertamos Caiu Caiu Não Opa Ele tá de combi skill rapaziada Eu entendi mano Ele tá treinando PVP velho Tá Vamos lá GG rapaziada Será que ele ativou o PVP? Eu acho que ele ativou né Nós tá em combate Então ele ativou Não pegou Foi quase Nice Será que nós acerta? Uh Será? Opa Pegamos Ele curou a vida dele né Agora se a gente pegar ele no combo A gente leva rapaziada É que É que infelizmente O Z da Iron Mace Ele tá conseguindo fugir Mas é por causa que ele é Humbler né mano Também Por causa que ele é Humbler Ó lá Como ele é Humbler Ele consegue fugir do nosso Z da Iron Mace Mas se não for Humbler O cara não consegue fugir galera Vamos lá Só pra gente Deixa eu ver Pegou Não 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 tô crendo galera Eu errei Eu fui moleque Eu fui moleque Eu errei Calma aí Será? Pegamos Agora sim mano Ih Não vai dar certo Tá Pegamos Ah Não deu certo Deixa eu ver Se eu consigo acertar Essa bagaça aqui nele Tem que tá pertinho Também Uh Quase pegou Acabei ultrapassando Oxe Ele foi pro outro lado E GG Rapaziada Vamos ver Ele conseguiu sair do nosso combo Complicou pro nosso lado Não 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 pegou Ainda Tá Vamos dar diferente Agora Ah Desse jeito Não tá dando certo Mano Ele tá saindo Ele tá saindo Ou ele tá Ou eu tô Tipo Meu bagulho tá Atravessando ele Tá ligado Agora eu não sei Ao certo mano Se ele está saindo Ou o bagulho tá Atravessando Ele esquivou Ficou faltando um desvio Pra gente tirar Tá Tá Ele deu um daninho em nós E GG Rapaziada Bora um pvpzinho ali Com um xx station Um xx raiz Né mano É xx raiz o nome dele Opa Ah não Não conseguimos acertar Eita preuga Ai Tá Não acertamos Então esse foi o vídeo Meus mano Cara Como vocês viram aí Essa espada aqui Rapaziada Ela é Mano Eu não vou dizer Que ela é ruim 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 De tudo Ela é boazinha Pra pvp Por ser uma espada Do cia 1 Mas se a gente Mas ela não é Tão boa assim Porque tem como O adversário Está fugindo Do zê Da ela Do iron mace Mas até o xx ali Do iron mace O adversário Não consegue Tá fugindo Então mano Eu acho Que essa Que essa espada Aqui Iron mace Se fosse pra combo Ela se encaixaria Melhor com o god yuma Que o que acontece Vocês viram lá Que quando a gente Utiliza o xx da iron mace E a gente utiliza o xx da shark Meus e O adversário Fica pra trás Sendo que era pra ele Ir pra frente Entendeu Então se fosse com o god yuma E não ia acontecer Esse tipo de coisa Entendeu Ia ser mais fácil De combar E se bobear Dava pra ter a gente Adicionar o z Da iron mace Em algum momento Ali mano Mas por ser uma espada Do ca1 Cara Eu acho que o potencial Dela foi bom E pelo dano Que ela tem Por ser uma espada Do ca1 Também Eu acho que ela É uma espada Boazinha Tá É uma espada Boa Mas Se a gente Colocar ela Na realidade É uma espada Ruim Tá Não é uma espada Boa pra pvp E também A gente tem que ver Que ela só funciona Bem com ice Mas madara Funciona com outras frutas De stun mano Não funciona Porque você tem que estar Muito perto do adversário Como vocês viram ali no vídeo Teve várias situações E que eu tava nessa distância aqui E não acerta Vocês vê Vocês vê que mesmo Numa distância pequena Ela não acerta Galera Tem que estar muito perto Do seu adversário Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe o seu like E se inscreve no canal Rumo aos 250 mil inscritos Galera Tamo junto É nóis Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho